Vamos agora com o comentário do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Cristina, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. Antes e depois dos 13 anos de governo do PT que colocou o Itamaraty a serviço do partido, o Brasil e os Estados Unidos sempre mantiveram uma sólida parceria comercial e, quando necessário, também política. Os Estados Unidos foram a primeira nação a reconhecer a independência da antiga colônia de Portugal. Os dois países foram aliados da Segunda Guerra Mundial. Ambos cultivam os valores ocidentais e os princípios democráticos e são ligados pelo determinismo geográfico. Os Estados Unidos também são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. É legítimo que Jair Bolsonaro tenha suas preferências, mas o presidente já deixou claro que o resultado da eleição norte-americana não interferiria nas boas relações entre a única superpotência do planeta e o mais importante país do subcontinente. Que assim seja, a política externa deve estar permanentemente subordinada aos interesses nacionais.